Fala senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar de um super hype e vou ver se vale o hype ou não. Vou fazer um teste aqui. Estou aqui com uma amostra de Bianculate da marca Giardino de Toscana, uma marca italiana. Está vendo aqui? Isso aqui está um grande barulho no globo e eu vou ver se realmente compensa o hype. É um perfume doce, já dá para saber pelas notas aqui que eu estou vendo. E vamos ver se compensa. Está todo mundo falando nisso. Até então, essa marca não tinha todo esse barulho no globo. Giardino de Toscana ninguém falava. Pelo menos se falava, falava lá na Itália, entre eles. Mas no mundo todo estão falando desse perfume. Muitos revisores já fazendo o review desse perfume. E também aqui no canal, quando é hype, eu falei que eu vou trazer para vocês. Tem muita gente falando. Eu vou falar se compensa ou não compensa. O porquê que você deve comprar, o porquê que você não deve comprar. O porquê que você deve apostar. É uma fragrância, vamos aqui, é uma fragrância unissex. O nariz é Silva Martinelli, que é o perfumista. A perfumista. Bom, então vamos ver aqui as notas. As notas são caramelo. Nota de abertura é caramelo. Notas centrais, né? O do meio com marina e mel. Ou fava tonka e mel, né? Notas básicas, baunilha e almisca. O leite branco, né? O biancolate. É um perfume extremamente gourmand aqui, né? Caramelo, fava tonka, mel, baunilha, almisca. Está falando que é um perfume abaunilhado, doce. Vamos ver o porquê que esse perfume é tão hypado assim, né? Será que vale a pena mesmo? Ou não, né? Esse perfume, todo mundo falando aqui nesse perfume. Vamos lá. E até não há perfume caro também, eu já vi o preço, tá? E vamos lá, ver aqui. Dei duas borrifadas dessa amostra, né? É, o que que eu pego aqui, tá? Eu pego um perfume muito bem feito, tá? Um perfume muito, mas muito bem feito. Pelo que eu tô sentindo o cheiro aqui, ou o sabor do perfume, que é um perfume bem gourmand, bem doce, né? Eu pego um perfume sem pontas nenhumas, soltas, tá? Esse tipo de fragrância não me motiva muito, porque eu não sou fã de perfume doce, mas eu acho que... Que pra quem gosta de perfume doce, ou pra um público mais popular, isso aqui é a resposta da oração de muita gente. Eu entendo o hype por trás dessa fragrância, do tamanho da... Do cheiro, da delícia que é esse perfume. Eu pego, eu pego assim, na explosão inicial, eu pego nuances do descontinuado Feve Delicielse, da marca Dior, tá? Eu pego aquela nuance, alguma coisa, eu não sei se a fava tonka com outro ingrediente que tá me levando ao Feve Delicielse, tá? Da marca Dior. E eu também pego, conforme o perfume vai ali secando, vai evoluindo aqui, eu pego algo atalcado, tá? Algo atalcado, bem exagerado, que com certeza é exagerado dentro dos... Eu digo assim, intenso no caso, né? Intenso, atalcado e essa baunilha, tá? Bem branco, tá? Bem branca, a baunilha é bem branca. Um perfume muito intenso, muito forte. Um perfume construído sem pontas soltas. É um perfume branco adocicado. Um perfume branco adocicado, porque a baunilha já entrou aqui, já tomou tudo. Nossa! Senhores! Isso é ridículo, ridículo de tão bom. Mesmo eu que não sou fã de perfumes doces ou gourmand, realmente é um perfume muito gostoso. Muito gostoso, muito delicioso. A qualidade também da fragrância tá muito definida, tá? Você pega ali fava tonca, você consegue pegar baunilha, você consegue... Você tem essa nota de caramelo. Eu acho que o caramelo hoje na perfumaria, em todas as perfumarias, né? Em todos os segmentos da perfumaria, é a bola da vez, né? Todo mundo tá colocando caramelo em algum lugar. E realmente esse caramelo aqui, agora tô pegando essa coisa do caramelo. É, agora eu entendo o hype por trás disso. O perfume já é incrível e maravilhoso na explosão inicial, agora que ele tá evoluindo, tá ficando melhor ainda. Cara, de fato, nós estamos em 2024, um dos melhores perfumes do ano, tá? Realmente, um dos melhores perfumes do ano. Depois, no final do ano, eu faço aquela listinha dos melhores perfumes, tá? Esse é um dos melhores perfumes do ano, tá? Ao lado de Macho Maro, da marca Unique Luxury. Eu acho que é um dos gourmands, assim, que mais me chamou a atenção. Da Biancolati. Bom, eu ouvi de primeiras impressões, já falei bastante sobre perfume. Esse perfume vai combinar com o homem e também para a mulher, tá? Se você é um homem mais zenhador e gosta de perfume muito macho alfa, né? Perfume muito masculino, esse não é tão beco, porque aqui é um perfume doce, um perfume gourmand. Só que ele não é, assim, um perfume gourmand feminino. Não. Também, as mulheres que estão ouvindo isso, não é perfume feminino. Ele é um perfume totalmente unissex. Totalmente. Tá? Isso aqui também, na minha opinião, como é um perfume bem intenso, um perfume bem marcante, tá? Embora tenha uma certa delicadeza na construção das notas, o estilo do perfume é delicado, mas a intensidade não o é, tá? Então, assim, o perfume vai marcar, eu acho que esse perfume funcionaria mais para evento, mais para... para... para igreja, por exemplo, para o encontro, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu acho que no trabalho seria muito evasivo esse perfume, porque é um perfume muito intenso, tá bom? E a minha nota nessa primeira impressão de 8 a 14 de 10, é um perfume muito bem feito, muito bem construído. Eu vou dar aqui um 12 de 10, tá? Um 12 de 10. Incrível, fácil de agradar, perfume que todo mundo vai gostar, por isso que eu entendo o hype por trás disso, hype justificado. Para você adquirir uma amostra desse perfume ou adquirir um frasco desse perfume, porque é um perfume super fácil, você pode comprar no escuro, você pode comprar no blight, tá? Tá? É um perfume maravilhoso, vou deixar o link na descrição do vídeo para você adquirir um frasco dessa fragrância ou uma amostra. Incrível, gente. Incrível, incrível, maravilhoso e facílimo de agradar. Indico, por exemplo, se eu fizesse um top e compras cegas, esse perfume estaria fácil, tá bom? Bianco Latt, Guadino de Toscana, super hype mundial, você está vendo aqui nesse canal, deixa o like, aperta o sino para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fui fumado, fui, tchau, tchau.